Olá, seja bem-vindo à aula sobre ativar GetNet para uso via BrasPag. O GetWay de Pagamento é uma ferramenta capaz de conectar uma loja virtual com instituições financeiras, como bancos e operadoras de cartão. Ele permite o processamento de pagamentos online por meio de crédito. Débito, boleto, transferências, pré-requisitos e restrições. Atualizar o sistema para a versão de PTF em que foi liberada a iniciativa 221668 ou versão superior. Na plataforma do e-commerce, no menu Configurar Loja, clique em GetWay de Pagamento. Clique no ícone da engrenagem em BrasPag. Com a tela BrasPag aberta e os demais campos preenchidos, selecione GetNet no campo Provider. Após a ativação do GetNet via BrasPag, as bandeiras permitidas serão Visa, Master, Elo e Amex. Você acaba de concluir a aula sobre ativar GetNet para uso via BrasPag. Parabéns!